Olá pessoal, aqui quem está falando é o Dodô DMR. Essa é a parte superior da Gearbox da minha ICS Mars DMR. Eu consegui fazer uma vendação 100% eficiente. Todo o ar que é comprimido ele sai somente pelo nozzle. E para provar isso eu vou prender essa parte aqui na morsa, eu vou comprimir a mola, vou tampar com o dedo a ponta do nozzle e vou soltar a mola. E a mola ela vai parar na metade. Vamos lá? Vamos fazer esse teste. Esse, desse lado. Vamos prender bem preso para não sair. Eu vou comprimir o nozzle e agora eu vou comprimir a mola até o final. E aí eu solto. Olha só. Ela está parada aí com todo o ar comprimido dentro do cilindro. E eu estou com o dedo aqui no nozzle. A hora que eu soltar o dedo do nozzle, todo o ar vai sair e vai acionar o restante do trajeto aí do pistão. Olha só. Essa daqui é a parte superior dela. Prendi ela numa morsa. Aqui é o pistão. A mola empurra o pistão, que comprime o ar, que passa pelo cano, empurrando a bolinha até a saída. Eu vou tampar essa parte aqui agora. Coloquei uns... Uns orens aqui. Deixa eu... Tampar aqui. Isso. Está firme. Agora eu vou acionar aqui o pistão. Primeiro ele vai fluir normalmente. Ele está enchendo o cano externo, né? E agora... Olha só. Do jeito que eu empurro o pistão, ele volta. E agora eu vou acionar aqui. 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 Obrigado.